O que aconteceria se Obito não desce o Sharingan Pro Kakashi Parte 2? Após o exame genin de Naruto, Minato manda Itachi e Shizui irem para uma missão secreta até a Akatsuki. Então na missão eles encontraram Orochimaru na veida de um rio. Eles só o observam. Então eles o seguem até o esconderijo da Akatsuki. Após saberem eles esperam Orochimaru sair. Mas, numa hora eles veem Tobi sair. Então eles cercam Obito e lutam com ele. Obito começa ficando intangível. Então Shizui tenta usar um de seus genjutsus. Não adianta para Obito. Então Obito tenta mandar Itachi para outra dimensão. Shizui não deixa e dá um chute no rosto de Obito. Então Obito faz um jutsu de chama majestosa e despista os dois. Então ele ataca Shizui por trás e manda o braço dele para outra dimensão. Então Deidara chega e ataca os ninjas. Tobi usa o Kamu e vai para outra dimensão. Deixando Deidara lutar sozinho. Shizui se teleporta para um lugar seguro. Enquanto isso. Na aldeia. Sasuke e Naruto imploram para Minato para terem uma missão com o real desafio. E Minato faz o mesmo que Iluzen fez na história original. Então Naruto, Sasuke e Sakura defendem o Senhor Tazuna. Quando eles são atacados pelos ninjas de Zabuza. Naruto usa um jutsu de substituição e os ataca pelas costas. Kakashi fica gravemente ferido com seu braço direito sangrando. Então Naruto Sasuke segura o pé de Zabuza e Naruto faz 10 clones das sombras. Todos os clones são facilmente derrotados. E Zabuza quebra o braço esquerdo de Naruto então. Nessa hora Sasuke se vê indefeso e desperta o Sharingan. Então Zabuza tenta matar Sasuke pois pensa que ele pode ser um problema. Com muita dificuldade Kakashi faz o Shiguri e acerta o braço de Zabuza. Nessa hora Ako aparece e finge ser um ninja da Anbu. Então ele foge com Zabuza. Após isso Tazuna leva os ninjas para casa. A filha de Tazuna cuida de Naruto e de Kakashi. Então Kakashi deduz que Zabuza ainda estaria vivo. E começa a treinar Naruto Sasuke e Sakura para o futuro combate. Enquanto isso Itachi e Shizui voltavam para a aldeia da folha para contar suas informações sobre Akatsuki. Itachi ao chegar em casa tem uma conversa com seu pai. Fugaku diz que Itachi era um membro importante para o clã Uchiha. E que ele precisava treinar o Sasuke. Então Itachi diz que o Sasuke ainda era uma criança e não deveria se preocupar tanto com lutar. Fugaku diz que Sasuke não é mais uma criança e que precisa melhorar muito. Então Itachi diz que não tem tanto tempo para treiná-lo. Mas diz que um dia treinará Sasuke melhor. Então ele vai conversar com o Kakashi. Minato diz que Itachi e Shizui devem descansar um pouco e que daqui a uma semana eles se preocupam com a Akatsuki. Pois Minato estava com medo de um contra-ataque da Akatsuki. Minato manda alguns ninjas da Angu urgentemente atacarem a Akatsuki. Os Akatsukes fogem do local. Itachi e Shizui chegam o mais rápido possível. Mas Akatsuki já havia trocado seu local. Então Pain com Naitobi tem uma conversa e se perguntam como eles descobriram a localização da Akatsuki. Então Pain observa melhor os membros da Akatsuki. Itachi e Shizui saem para comer ramen. Enquanto isso. Naguto, Sasuke e Sakura treinam para subir numa árvore. Naguto usa sua enorme quantidade de chakra nos pés para subir. Sakura e a próxima a conseguir. Sasuke conseguiu depois. Sasuke se pergunta como a Sakura conseguiu sendo que deles ela era a mais fraca. Naguto diz que ela pode não ter força mais e uma pessoa com grandes habilidades com chakra. Então Naruto pede para o Sasuke lhe ensinar alguns jutsus de fogo. E Sasuke aceita com a condição de Naruto ensinar alguns jutsus de vento. Então os dois treinam juntos. Então Kakashi manda Sakura proteger o senhor Tazuna e vai indo tudo normalmente. Na aldeia. Itachi pede permissão para ir até Sasuke em sua missão. Minato não permite pois ele diz que em qualquer momento a Akatsuki poderia atacá-los numa reviravolta. Itachi diz que a Akatsuki ainda teria que se reestabelecer no seu novo local e que por enquanto a aldeia estava segura. Minutos diz que está bem e manda Itachi voltar rápido. Itachi vai o mais rápido possível para o país das ondas. Então Naruto, Sasuke e Kakashi vão até a ponte. Chegando lá se passam algumas horas. Então Itachi chega ao país das ondas. Ele vê seu irmão e vai falar com ele e eles conversam por um tempo. Como Itachi não veste a nenhuma roupa de Angu ou carregava sua bandanas a blusa. Não sabia que ele era um ninja da folha. Essa foi a segunda parte da minha teoria de o que aconteceria se Obito não desse o Sharingan Pro Kakashi.